Oi, tudo bem com você? Eu quero falar pra você de uma TV que eu acho muito bacana em relação a tudo, assim, nível de qualidade, o nível de som, o tamanho da tela, o fato dela se conectar com a internet, que é o modelo da Samsung de 50 polegadas, a Smart TV 4K, além de ser 4K também, né? Inclusive, eu até fiz uma pesquisa de preço dela, pessoal, e eu tô deixando um link de referência aqui na descrição do preço mais baratinho que eu consegui encontrar pra esse modelo. Então, é um link de referência, se você quiser, você pode acessar, é o primeiro link da descrição, lá você pode conferir a ficha técnica, ver todos os detalhes, todas as informações, se você tiver dúvidas sobre alguma coisa, me deixa aqui nos comentários que eu respondo você, mas é uma TV muito top, e ela também tem tido avaliações muito legais, é por isso que eu vim trazer aqui no canal pra você poder conhecer um pouquinho mais. Ela é Smart TV 4K, como eu falei pra vocês, o modelo dela é o UN50RU700, ela tem Wi-Fi, ela tem HDR, você tem três entradas HDMI, duas USB. Pra quem quer jogar também, ligar o videogame, ou você quer ligar o seu notebook nela pra ter uma experiência diferenciada pra você poder jogar, né? Até o seu desktop, tem muita gente que transporta o desktop pra cima e pra baixo, cara, é simplesmente sensacional. É uma TV de altíssimo nível, bordas muito finas, resolução de tela absurda, a Samsung é uma especialista na fabricação de telas, os caras realmente estão num nível, assim, sensacional, não é à toa que eles vêm fazendo tanto sucesso em Smart TVs, em notebooks e smartphones também, tá? Então, em relação à qualidade de tela de imagem, o 4K da Samsung é brutal, é absurdo mesmo, é um nível muito legal, tá bom? Mas eu não quero me alongar muito nesse vídeo, eu só quis vir compartilhar aqui com vocês. Se você quiser saber mais informações, acesse o primeiro link da descrição, confere todos os detalhes, toda a ficha técnica, mas é uma Smart TV, assim, incrível, nota 10, na minha opinião, um modelo muito top mesmo, e, na minha opinião, a Samsung acertou em todos os detalhes, assim, é uma Smart TV pra dar show de bola, se você quiser presentear alguém, a pessoa que ganhar vai ficar super feliz, e se você quiser se presentear, acho que vai ser um baita apresentão aí que você vai se sentir bem satisfeito, tá bom? Então é isso, essa é a minha opinião, confere aí o primeiro link da descrição, lá você vai poder ver a ficha técnica completa, mas é uma baita de uma TV, pessoal, não tem como errar, é um modelo sensacional. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal, é bem legal ter bastante pessoas aqui no canal compartilhando as informações sobre tecnologia, gosto muito, ativem o sininho pra vocês poderem receber, receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, e também compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, mandando o grupo do WhatsApp aí da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, quem sabe alguém que gosta muito de você não te dá de presente essa TV aí, sabendo que você tá afim dela, já pensou? Sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal também, você ajuda o canal a crescer, e eu agradeço bastante todo o apoio de vocês, tem sido sensacional poder compartilhar um pouco aí da minha experiência no mundo da tecnologia junto com vocês. Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau!